A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos acender as luzes do cérebro Vamos fazer uma opinião Bora lá Está quase Sim Falta mais naquele lado ali Ali atrás Esse lado também ainda falta Aí ele tem um meio Falta nesse lado, esse é o meu lado esquerdo ali Aí mesmo Ainda não tem nenhum aqui nesse lado Está quase E agora sim para cá Tupanei ezauni Kamude Fikashi E aqui Tupanei ezauni Kamude Iko wapilas Umeshu Mameshu E aqui Pra casa Pra casa